Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Há um ritual que sempre faço quando morre um confrade de nossa comunidade monacal. Ouço a área do Messias de Randel. Com a música, soam as palavras de Jó. Sei que meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E através da minha pele retalhada, da minha carne, verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Talvez você também tenha seus rituais de luto. Porque tudo vem da tradição, dos costumes de cada família. Alguém gosta, por exemplo, de percorrer o caminho que andou muitas vezes a pessoa falecida. Outro gosta de ouvir a música que ela amava. E ouvindo-a, sente-se em íntima comunhão com a pessoa. Esses rituais não visam prender a pessoa falecida. Mas exprimir o luto de tal forma que leve a um novo relacionamento. Para mim, a música é uma janela para o céu. Eu me abandono nela e imagino que ela soa em Deus de um modo novo e inaudito. Este meu escutar me une assim às pessoas falecidas, que no céu ouvem a palavra de Deus, não só com os ouvidos, mas com todo o seu ser. E para elas, este escutar é a glória da bem-aventurança. Selecione a música preferida da pessoa falecida. Ouça com total abandono e deixe que ele ou ela conduza a Deus. Que a pessoa falecida, contempla agora com os olhos desvendados. Não tenha medo. Não tenha medo. Viva o luto da maneira que você precisa viver. Eu vejo assim, o meu cunhado, ele foi bem como o monge relatou aqui nesses escritos. O meu cunhado viveu o luto, ainda vive, gostando de percorrer os lugares que eles faziam juntos. Então, depois de uns dois, três meses que a minha irmã havia falecido, ele começou a fazer estas viagens. Cidades aqui na nossa região que eles gostavam muito de passear. Então, foi uma vez com o filho, já chegou a viajar sozinho. E ele sempre fala, tal dia eu vou para tal cidade, porque eu quero levar a Simone, que é minha irmã, para passear. Quero viver tudo, estar sempre nos lugares que a gente gostava de viver juntos. E isso é muito bom, faz a pessoa, talvez, viver, reviver estes momentos, com esta pessoa no seu coração, nos seus pensamentos. Faz um bem, alivia o seu coração. É tudo processo. Tem pessoas, por exemplo, que querem ir no cemitério todo dia, Porque sabe que aquela pessoa está ali. Então, faz bem ela estar no cemitério. Falar com a pessoa. Já tem pessoas que não gostam nem de passar perto do cemitério. Cada um é um. Como o monge falou para ele, a música leva ele ao céu. Então, ao ouvir uma música, ele consegue pensar nas pessoas falecidas que já contemplam a face de Deus com os olhos desvendados. E ele consegue, através da música, entrar nesta sintonia de céu. De poder matar a saudade daqueles que já estão lá. E é assim. Então, que você possa redescobrir isso em você. Você precisa viver este luto. Várias fases. Até que você encontre aquela que traga paz no seu coração. Que te preencha, de uma certa forma, esse vazio que você tem sentido. E eu vou te falar uma coisa. Você vai viver este momento, mas você não vai viver até você morrer este momento. Tudo isso vai passar. Você não vai ficar viajando todo fim de semana para os lugares que você viajava. Mas, neste começo, neste momento inicial de luto, se isso vier ao teu coração, faça. Faça sem medo. Cada tempo é um tempo e tudo vai passando. Coisas novas começaram a vir a você. Novos projetos. Porque você está vivo. Você não parou no tempo. A vida está acontecendo. Lembre-se, você ainda está na viagem. E tudo vai se normalizando. De uma maneira diferente, mas vai se normalizar. Você vai criar novos hábitos, novos costumes. Mas tudo vai entrar numa nova rotina. E você vai prosseguir. Mas permita-se viver este luto. Viu? Faça tudo aquilo que você acha que você tem que fazer, que é necessário, que faça bem para você. Mesmo que as pessoas digam ao contrário. Peça para as pessoas que te respeite e deixa você viver este momento. Mas eu só quero abrir um parêntese aqui. Que você não perca a sua vida debruçada só nisso. O luto é um processo. Ele leva um tempo. Como eu já falei lá nos primeiros vídeos, que a psicologia nos coloca. O luto natural, cinco, seis meses. Tem pessoas que até uns sete, oito meses está dentro do luto. Muitas reações, muitas atitudes, é normal. Mas quando passa desse período, se a pessoa ainda continua muito prostrada, muito triste. Sem motivação de viver. Não quer mais se alimentar, enfim. Então, essa pessoa já mostra que está entrando já no processo depressivo. E ela precisa, então, de ajuda profissional. Ou um médico, um psicólogo. Para te ajudar a sair deste processo de muita dor, de muita perda. Então, é o que eu falo. Cada um é um e a gente precisa se analisar. Mas que é necessário viver o luto. Nós precisamos passar por estes processos. É natural, é sadio. Porque todo mundo passa e não tem como pular essa fase da nossa vida. Por isso, que alegria. Que o Senhor nos une nestes vídeos, através do escrito deste monge tão abençoado. Para nos direcionar, para nos mostrar, olha, é assim mesmo. Eu não sei se você está se identificando com estes escritos. Eu me identifiquei muito. E conforme a gente vai lendo, eu vou lendo e eu estou aqui falando para vocês. Eu falo, nossa, é bem isso que eu estou vivendo. E aí, Ele vai trazendo o que a gente deve fazer. E isso vem como um respaldo mesmo. Um carinho de Deus. Deus nos consolando, nos dando a certeza de que tudo vai ficar bem. E creia, vai ficar bem. Tudo passa nesta vida, né? Graças a Deus que só o amor de Deus não passa. E que alegria saber que esta pessoa amada está com Deus. E quando nós estamos unidos a Deus, nós estamos unidos a esta pessoa. E o nosso coração transborda de paz, de alegria e de esperança. Porque a nossa certeza é o... Até nos revermos no céu. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.